Pequenina e frágil, Isadora ainda não pode ir para casa. Sob os olhares vigilantes e amorosos dos pais, a bebezinha vive uma batalha diária para ganhar peso e garantir saúde plena. A primeira filha da Larissa nasceu prematura, com 24 semanas de gestação. Há duas semanas é num leito de UTI neonatal que ela recebe cuidados. O amor e o leite da mãe são os remédios mais poderosos nessa rotina. Mas nem sempre Larissa consegue garantir o alimento vital para a filha. Como ela não consegue mamar, né, só na sonda, então eu tenho que ficar estimulando. Às vezes quando eu não consigo dar o leitinho para ela, eu preciso aqui do banco de leite, isso. Aí quando eu não estou aqui, ela recebe o leitinho do banco. Na maternidade Dona Iris, o freezer do posto de coleta de leite materno está quase vazio. Diariamente, dezenas de bebês como a Isadora dependem desse leite para se recuperar em leitos de UTI neonatal e de cuidados intermediários. E eles pedem a ajuda de mais doadoras. O leite materno, ele ajuda tanto na reabilitação de vários bebês prematuros ou crianças recém-nascidas de baixo peso também. Ele contempla. A mulher que tem condições, então, de colaborar e doar o leite, ela pode se cadastrar aqui na maternidade Dona Iris. Mas a Ana Paula estava me explicando que não é a mãe que vem trazer. Existe todo um controle, um cuidado, né, com esse transporte do leite. E essa mãe é orientada, né? Para começo de conversa, Ana Paula, elas recebem o recipiente adequado, então, para poder colocar o leite, assim que ela faz essa extração. Sim, ela recebe, a gente entrega os frascos, né? Primeiro, para ela ser uma doadora, ela tem que vir aqui na maternidade. Ela precisa fazer o cadastro, coletar o sangue dela, para saber se ela está hábita a ser uma doadora. A gente entrega os frascos para ela e a gente que busca na residência dela uma vez por semana, né? Sempre pela manhã a gente está indo buscar. A importância desse frasco, assim, entregue do jeito que ele está, porque está esterilizado da maneira certinha. Sim, ele está esterilizado, a gente explica para ela a forma correta, né, dela estar armazenando o leite, né, porque não pode ter sujidade, né? Então, a gente explica direitinho e passa toda a orientação para ela também. E aí, congela dentro de casa e uma vez por semana vocês conseguem buscar? É o próprio hospital que busca o leite? É o próprio hospital que busca. A gente busca na residência, a gente tem que levar com a caixa térmica, né, com gelox, para estar protegendo a temperatura. Nos últimos meses, as maternidades públicas do município relatam uma queda preocupante no estoque de leite materno. As doações caíram 35% só em dezembro. Para atender essa demanda, a Rede Municipal de Saúde de Goiânia conta com um banco de leite humano na maternidade Nascer Cidadão e dois postos de coleta, um no Hospital Maternidade Célia Câmara e outro na Maternidade Dona Iris. As mães que puderem doar, podem procurar as maternidades para se cadastrar e receber todas as orientações necessárias. Famílias como a de Larissa e Isadora agradecem o gesto que salva vidas. É importante a gente que está aqui todos os dias, às vezes a gente não consegue tirar. Então, vocês doando esse leitinho já nos ajuda bastante. Então, você que é mãezinha, faça sua doação, que a gente agradece muito. E assim como a Isadora tem outros bebês precisando. Isso, muito bebê precisando.